Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, das mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer E a resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, das mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer Então cola que cê sabe que hoje é tudo nosso Botaram todos essa tarde que hoje é show de Fox Hoje é ser energético pra essa madrugada Mesmo sendo tesouro eu não tô valendo nada Essas mina comigo combina, tipo droga dela me vicia Rebolando essa bunda pro lado e pro outro me estiga Mostrando a calcinha, dá maquinha no seu sutiã Já sabe que a reza é até de manhã Então cola comigo que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido no seu do Juan A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, das mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer E a resenha é na minha chola, o uísque narguilê Hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, das mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer O meu parceiro galeguinho dos importados, estourado É o melhor que tá tendo, hein Alô JG, supermarca, é nóis Alô Jonathan Alô Lua Almeida, sucesso Alô JG, supermarca, é nóis Alô JG, supermarca, é nóis Alô JG, supermarca, é nóis